Caio André de Lima, de 19 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos, no litoral de São Paulo. Estava escondido na favela do Cantagalo, no Guarujá, onde mora a família. Ao chegar em Bragança Paulista, no interior do estado, preferiu o silêncio. Caio está com a prisão temporária decretada pela justiça. É acusado da morte do ajudante de caminhoneiro Maurício Fernandes de Moraes, de 47 anos. O crime aconteceu quando a vítima voltava do trabalho por esta trilha, na área rural de Bragança Paulista. A motivação ainda precisa ser esclarecida. E algo aconteceu entre eles ali que houve esse desentendimento, essa briga acabou causando a morte. Ao ser interrogado aqui na Delegacia, Caio confessou o crime. Com frieza, disse que matou a vítima e não parece nem um pouco arrependido. A vítima apanhou muito. Foi agredida com pauladas e pedradas na cabeça. Teve celular e dinheiro roubados. Inicialmente, o caso era tratado como homicídio, mas o depoimento de testemunhas mudou o rumo das investigações. O crime se enveredou do homicídio para o latrocínio, em virtude de ter provas testemunhais que viram o autor na posse dos objetos subtraídos. Caio já tem passagens pela polícia por furto e roubo. Também existe histórico de crimes praticados quando era menor de idade. A notícia da prisão do assassino de Maurício Fernandes de Moraes, de 47 anos, trouxe um pouco de conforto à família da vítima. Caio André de Lima, de 19 anos, estava foragido. Foi preso na favela do Cantagalo, no Guarujá, litoral de São Paulo, onde mora a família. A polícia não tem dúvidas de que foi ele quem agrediu com pauladas e pedradas na cabeça o ajudante de caminhoneiro. A vítima tinha acabado de sair do trabalho e vinha por esta trilha, na área rural de Bragança Paulista, interior do estado, quando o crime aconteceu. O irmão chegou a encontrar com Maurício e ofereceu uma carona, que foi recusada. O homem preferiu seguir a pé até em casa, mas nunca chegou. Aí quando nós viemos lá embaixo, onde ele foi morto um pouquinho para lá, eu encontrei com ele subindo. Tentei põe ele duas vezes no carro e ele não quis vir. Marisa é a que mais sente falta do irmão. Maurício tinha problemas de saúde e era ela quem cuidava dele e ajudava com os serviços da casa. Chega de sábado, assim, que eu vou no tanque para me lavar roupa, eu entrava lá, pegava a roupinha dele para me lavar, ia limpar a casinha dele, agora não está mais lá, nossa, é muito triste. O cachorro da vítima fica sempre assim, no portão, à espera de Maurício, que nunca mais vai chegar. A dor dos irmãos também é intensa. O homem sofreu muito antes de morrer. A primeira vez ele bateu no meu irmão, depois ele desceu correndo para a casa dele, com o chinelo na mão, aí ele subiu de novo falando, eu vou terminar o que eu comecei. O assassino alega ter matado a vítima para se defender. Diz ainda que não roubou nada de Maurício. A versão é contestada pela família do ajudante de caminhoneiro. Roubou o RG, roubou a chave da casa, roubou o cartão, roubou o dinheiro que ele tinha trabalhado, roubou o celular também. Ele foi visto usando o relógio do meu irmão. A família ainda sofre muito com a perda de Maurício. E apesar de Caio ter sido preso, eles têm medo que a justiça solte o assassino, que alega legítima defesa. Tem que ficar na cadeia, com certeza, esse cara não tem que sair na rua. Como ele fez para um, ele pode fazer para outro, pode fazer para todo mundo.